Bom, um dos adolescentes foi baleado e um dos adolescentes foi baleado na noite de ontem em Toledo. Ô Raul Estanácio, venha pra cá. Raul, que história é essa, hein? Já se sabe o que teria acontecido pra esse adolescente ser baleado ontem à noite na cidade de Toledo? Paranga, a polícia continua investigando este caso, hein? Segundo as informações, o adolescente, o rapaz, ele tem apenas 16 anos, ele foi baleado na rodovia Egídio Jerônimo Munareto. Na sequência, ele correu até a rua Tranquilo Modesto, região do Cesar Parque, Jardim Parisotto, pediu por ajuda. Ele levou um tiro nas costas. O estado de saúde dele ainda é grave, os bombeiros estiveram no local. Uma equipe do SAMU também, com a USA, unidade de suporte avançado, que tem aí a presença de um médico de plantão, também esteve no local, prestando aí todo o atendimento necessário a esse rapaz de 16 anos. Quem traz detalhes sobre essa tentativa de homicídio, aqui em Toledo, é o aspirante da Polícia Militar, o Erivelton Souza. Foi conversado ali com essa vítima, que estava consciente, e ela disse que não conseguiu identificar os autores, então a motivação e a autoria são desconhecidos até o momento. Também não foram localizados nenhum suspeito depois dessa situação. E, posteriormente, aos primeiros atendimentos no local, esse menor, esse adolescente, foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus para dar continuidade, então, ao trabalho dos médicos. E aí, continuamos.